Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje mais uma vez nós estamos direto da cidade de Carnaval para mostrar a feira livre para você hoje o Zé Duarte está na área hoje, ele aí de noite tu fica quieto, como dia é salvo o dia de vai lá ir para cá o que fica perto é um posto quente é um posto, quando fica no show fica quieto agora graças a Deus, só resta agradecer a Deus que tem chão lá, dá tudo ver o Belado está com o boito aí dentro da cabaceira agora já está juntando água já e a milhão já está crescendo aí só agradecer a Deus, não é Belado? mas é isso aí pessoal, para quem não conhece eu sou Edilson e a partir de agora você vai estar comigo aqui direto da cidade de Carnaval vendo aí a feira livre para você, muito obrigado a você que acompanha o canal aí, curte e compartilhe com os amigos deixe seu like, deixe seu comentário e se possível se inscreva no canal e vamos para os vídeos meus amigos a feira está arrochada agora é umas nove, que hora é essa vamos? nove e meia? nove e meia da manhã o bicho está pegando aí muita gente na feira nove e dezesseis mil hoje é aí, estamos aí, hoje é três três de fevereiro de dois mil e vinte e três graças a Deus deu uma chuvadinha ontem né as coisas estão melhorando aí está seu Francisco ali vendendo seus vendendo suas garrafas de mel senhor Francisco bom dia bom dia até que você apareceu hoje né hoje eu estou aqui vendendo tijolinho, mel de cana, corrente desimpernadeira isso aqui é mel de cana hein pouco babassu pouco babassu tamburete tamburete de forró uma garrafa de mel dessa é quanto senhor? rapaz é dezoito reais opa e o colorau? colorau é de dezessete dezessete rapaz eu vi um cara lá na Ibiapim não vendendo colorau de doze reais acho barato demais lá de colorau por doze né trabalho que dá para fazer né comprando já é vinte e cinco é achei barato o colorau do cara que dá muito trabalho para puxar um colorau mostrando a feira como é que está o movimento hoje está grande né não senhor Francisco tem umas vendas já hoje? muito pouco pouco né movimento grande hoje na feira seguindo no vídeo aí é um casal ali de mão dada aquilo ali é amor para mais de cem anos né amor para amor para cem anos é o movimento na banca do Henrique aí ali do lado está o Aulicera ali com a sua banca de banana, laranja e goma e aqui é o João cascando laranja chega no seu Francisco aí ó Dona Rita né a Dona Rita aí está vendo o seu cheiro verde aí ó 50 centavos móis aí ó ela diz que gosta disso aí é no tubo é no... no tubo é pra bacia na cabeça ó é pra bacia na cabeça ó é pra bacia na cabeça e você traz assim na cabeça é pra bacia na cabeça é pra bacia na cabeça é pra bacia na cabeça que está na frente dos carnaval vendendo aí agora que eu me admira aqui é do giri mundo desse meu amigo aqui toda semana tem toda giri mundo toda semana aí rapaz toda semana tem abóbora aqui né pois é esse pé de giri mundo lá é uma mãe agora o cheiro verde do homem aqui é bonito ó tamanho dos móis aqui viu cheiro verde é 50 centavos aí que é de montão viu e a cesta de maracujá é quanto? cesta de maracujá aqui você vai pagar só 7 reais mais 2 quilos aqui ó rapaz aí é barato demais pai veio seu... seu Francisco Antônio lá na cidade de Morrinho lá no estado de Goiás 1 quilo de maracujá lá é 22 reais 22 reais é e aqui é a beleza dessa viu 2 quilos de maracujá por 7 conto tomates em 4 reais aí ó tomates em 4 reais aqui você bota 5 moizão daqui ó só 2 reais aqui ó é se eu falei 50 centavos é mais barato 5 moiz deixo por 2 reais ó ó o balseiro tanto aí ó um monte tu moiz por 2 reais um monte deixo aí dá pra temperar umas 10 paneladas aí nós estamos na filha de carnaval e o momento tá bom muita gente aí comprando manda um alô aqui pro meu... pro Zé lá no Rio de Janeiro eu vou dar um alô pra minhas filhas também e aí puta que é dona dona dona... o nome dela é Rita hein? a menina pra Paula é Rita Bela da Silva Rita Bela da Silva que eu vou dar um alô pras filhas delas aonde é que elas estão vendo as filhas? a senhora? no Caju no Rio de Janeiro como é o nome das meninas lá? como é o nome das suas filhas? é Ana, Ana Lúcia, Paula e Nene Nene? Nene né? alô as meninas aí filhas da dona Rita é Rita né? Ana Lúcia, Paula e Nene nós estamos aqui no carnaval dona Rita que traz sempre aquele peru verde ali é muita gente né dona Rita? tá bom dona Rita parabéns pra senhora ter essa família grande aí lá no Caju no Rio de Janeiro nós estamos daqui na feira ali de carnaval é o Zé lá do Tio Cabeça Saudade aonde é o Zé do Tio Cabeça Saudade? na Praça Mauá lá no Rio de Janeiro na Praça Mauá nós estamos aqui transmitindo direto de carnaval mostrando aí a feira ali pro pessoal que tá em casa alô seu Zé de Souza na Barra da Tijuca também meu amigo Otacito lá em São Paulo mostrando pro pessoal que vende as roupas né? a gente tem que ter orgulho da nossa feira é isso aí é o nosso patrimônio entendeu? e o pessoal que vende aqui vende aqui as roupas né? com muita honestidade blusa 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 roupa tem de tudo um pouco de tudo a gente tem um pouco de blusa pra homem de tudo a gente tem um pouco esse setor aqui Edilson é o setor do brechó as meninas todas aqui vendem brechó aqui é a graça maravilhosa Raimão Geone Geone e a nossa Sergipana tem uma Sergipana tem uma Sergipana ó tá ocupada dá um alôzinho ei Carla dá um alôzinho essa é Sergipana essa é Sergipana e aqui tudo é brechó aqui esse nada aqui é tudo brechó olha e as coisas são tudo novinhas? são tudo novinhas olha esse mosquiteiro aqui que coisa linda esse mosquiteiro aqui é um show né? é a mosquiteira da outra vez aqui olha aqui ó e quanto aqui é a peça dessa senhora? esse vestido tá custando 25 reais 25? mas ele é novo é novo né? é aqui é tipo assim a brechó é semi novo e peças novas semi novo e peças novas mas aí vai tem a varia os preços aí né? varia os preços esse né? de 25 esse é 25 esse aqui é 15 15 né? olha 15 reais 15 reais trabalhando os preços né? tem as peças tem as peças mais caras tem as peças mais baratas tem as peças mais caras tem as peças mais caras como é aqui nesse monte né? aham nesse monte aqui qualquer peça é 5 reais é barato né? deixa eu mostrar lá para o outro lado então aqui no monte aqui é 5 reais aqui é 5 reais aqui é 5 reais aqui é peça de pra homem né? short 10 reais as peças não tem 10 reais 10 reais tem essas saias né? jeans de 20 reais semi nova semi nova né? e as brusas que estão atrás da senhora? brusas para homem estão de 10 reais sai bastante né? tem que ficar fofinando muito dinheiro essas brusas sociais e estou aqui vendo também na minha casa a semana estou na minha casa e a senhora mora onde é? na rua Joaquinha Leite de Carvalho casa 55 todo dia estou lá com a minha banca em casa e a sexta-feira estou aqui na feira e ela ainda vende o sacolezinho e ainda vende o sacolé aqui na feira só não veio hoje porque a gente chama aqui sacolé no Rio vocês chamam de que? a gente chama de din-dia 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 a gente é sacolé a senhora não trouxe hoje né? a senhora não trouxe hoje mas na minha casa vende também e vende de tudo um pouco tá certo e Deus abençoe a todos e quando virem aqui a feira em carnaval me procurem que é a banca da Imanjiane estou aqui de braços abertos mas esperando cada um tá certo e Deus abençoe a todos e ela começou com uma malinha desse tamanho uma malinha pequenininha chegou aqui com a bolsinha ela falou assim Lígia como que eu faço para botar a banca? eu falei meu amor vamos fazer o cadastro é agora Deus preparou para mim essa bolsinha ai você tá gostando né? estou gostando bastante graças a Deus a nossa feira de carnaval tem crescido tem crescido bastante ontem mesmo eu fiz o cadastro de três feirantes novos que vão entrar então assim é muito orgulho a gente ver como a nossa feira está crescendo como as pessoas estão tendo orgulho de vender né? porque a gente sabe que isso é um crescimento para a cidade né? com certeza e o vendedor fica feliz com as vendas que arranja mais um dinheirinho para comprar e o melhor de tudo gente eu quero agradecer a toda a população de carnaval meu muito obrigado por vocês virem na banca vocês falarem que assistem o canal do Edilson Rodrigues que vocês compram com a gente que vocês estão felizes entendeu? de participar desses vídeos de participar de tudo e toda sexta-feira durante a semana também todo mundo tá vindo aqui todo mundo tá comprando isso é uma parceria muito legal um crescimento para a cidade muito grande então eu tenho que agradecer a população de carnaval meu muito obrigado ó e minha eterna gratidão que Deus abençoe a todos valeu tá aí ali diante que fica também na semana fica na semana não aqui né? não só dia de sexta-feira a semana eu estou na minha casa ali diante fica aqui a semana toda né? é por isso ela vende mais ai a Sergipana ai a Sergipana ai a Sergipana a banca dela também tá bonita viu? olha a banca dela olha esse daqui show de bola olha uma peça dessa é quanto Sergipana? mas o nome dela? Carla olha a Carla esse casaco aqui ele está de 20 ó está lindo hein? ai o vestido está de 40 está lindo lindo look maravilhoso né? está bonito chique que amante olha esse mosquiteiro olha lindo eu ainda vou comprar um mosquiteiro desse pra mim cara porque olha gente e eu quero agradecer porque as pessoas vêm durante a semana falando que adoraram o vídeo da Carla entendeu? da Sergipana procurando a nossa amiga eu disse que ela se encontra a sexta-feira aqui mais uma vez minha gratidão a toda a população de carnaval porque se a nossa feira está crescendo devemos a vocês a toda a população de carnaval beleza tá certo estamos juntos tá aí a Carla valeu Carla seguindo aqui a gente vai mostrar mais alguém aqui que vende roupa tem a banca da Gorete aqui essa daqui ó essa daqui eu já me conheço essa daqui é do fã clube fã clube foi a gente que iniciou todas as reuniões da feira foi nós que criamos o grupo nós batemos na tecla não foi Agatha? é o tema com unhas e dentes essa camisinha aqui tudo aqui ó com muita luta né amiga e tamo juntas isso aí pessoal da feira aí são vamos continuar juntos pessoal da feira aí tão alegre valeu tá aqui o senhor Jeremias e a senhora Elisange nós estamos já de Coreia Paguá no Rio de Janeiro nós estamos passeando aqui passeando na feira e estamos participando aqui do meu vídeo o que vocês estão achando da feira aqui senhor Jeremias? muito bom muito bom né? muito bom né? eu assisti do seu vídeo agora estou ao vivo estou aqui diretamente você está ao vivo direto na tela aí do na tela do celular das TV muita gente assiste as TV né? o pessoal aí também do bairro Boquertal o pessoal da Taquara Taquara né? minha mãe Nilson Nilson né? é lá no Rio também? é no Rio é Cachoeira do Sul aqui está Cachoeira do Sul né? é aí você vai ficar quantos dias por aqui? vamos embora dia doze dia doze aí dia doze né? está bom valeu obrigadão por vocês gostarem dos vídeos aqui está certo? tá certo valeu aí Alguinha abração Alguinha Giovanna e Isabella aí para você valeu senhor Jeremias do Jeremias do Jeremias do valeu obrigado 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 aqui a Lidiane e aí? e aí? eu sou do Rio eu sou do Rio eu sou cariofa é? é? eu já moro aqui faz sete anos isso aí aí pessoal encontrei aqui São Jeremias isso aí já com a Epaguá do Rio de Janeiro ele está é Taquara é Taquara é Taquara meus primos também lá de Jacarepaguá E a esposa dele, a dona Elisange, o pessoal do Rio de Janeiro passeando aqui na Cachoeira do Sul. E a terra! E a terra! Pessoal da Cachoeira do Sul aqui, o Carnaval tá passeando aqui e a gente tá registrando aqui. Direto do Rio pra Feira de Carnaval. Um abração, Daneiracema. Lá da Jacarepaguá. Viva Jacarepaguá! Pessoal do Rio de Janeiro, estamos passeando aí na Feira de Carnaval, né? E a Lidiane é lá também do Rio, né? Conhece o pessoal aí. Um prazer, gente. Ela tá vindo com a senhora aí. Aqui ó, que é a barraca da Nova Imbra. Vejante, ela começou há pouco tempo. Foi, né? Da Avenida São Vicente. Olha o que ela já vendeu. Ela tem aqui maracujá, alface, couve, né? E ela vende em casa, ela entrega. É, né? A gente tem cenoura, chuchu, machicho. É nossa amiga. Tem pepino. Quanto é que é a cenoura? Cenoura é R$ 2,00. Mas é barato que marca um montão desses, né? Que é muita. Olha, tanto de cenoura aqui. É baratinho. Chuchu dá quanto, amiga? R$ 3,00 por 2. Olha, o chuchuzão desse, R$ 3,00 por 2,00 é grandão, né? É barato. Eu acho barato os produtos da feira. Que vende aqui, R$ 3,00. Dá para a semana toda. Está baratinho. Estamos seguindo aí mostrando como é que está a feira aqui. A feira está movimentada. Até aquele dia, olha. Eu falei que foi na minha banca hoje falar dessas camisas. Essa semana vai dar certo. Ele está me cobrando aqui a camisa. Mas essa que ele está com ela. Não, mas é para a família dele. Está certo. Para a esposa dele. Está certo. Aí é o homem do Franco. Olha, o tanto de Franco que tem aí para vender. Gente, mas é grande. É grandão o Franco. Aí chegando aqui na banca do seu César. Aqui tem rapadura da melhor qualidade aí. Cadê o rapazinho que fica aqui? Não veio hoje? Saiu. Só o seu César ali. Olha que legal. Que coisa boa. Que tem algo fininho. Olha a rapadura bem branquinha. Tem o tijolinho aqui. Mel de abelha. Mel de abelha. 50 conta a garrafa, né? É. Aí o seu César que vende feijão também. Ali é comprimento aqui o seu César. Seu César também vende queijo. E aí, tudo bem campeão? Aqui é o irmão do Gerardinho também que trabalha na feira, né? Queijo. Está vendendo bem hoje? É. Está ali. Está ali a banca dele ali, né? Está certo. Seu César e o queijo aí está de quanto? Trinta e dois. Trinta e dois, né? Queijo. Primeira qualidade seu César vende de trinta e dois reais. Fica lá pertinho só a banana para a mosca não causar no queijo. E ponto. Seu César pegou o melhor ponto, né? O ponto dele é... Não. O ponto dele aqui... É maravilhoso. É, você sabia que o pessoal foi para lá e ele ficou aqui. Foi não seu César? O pessoal estava lá e ele estava aqui. Nunca mudou não. Sempre ficou aqui. Vamos seguir aqui, ó. Mostrando mais coisas para o pessoal aqui da feira. A banca do rapaz. Eita, a pimenta é bonita. Isso aqui é a banca do nosso amigo. E essa pimentona bonita aqui é quanto? Um reais. Dois reais. É barato de uma pimentona dessa, né? Aqui é a banca do Carlos. É o Carlos, né? Isso. Ele vende durante a semana também, lá do outro lado. É. Ele bota a banquinha lá. Vende dinheiro, Fernando, Evandro. Eu não tinha visto ele aqui ainda não. Assim, vendendo na semana não. Só aquele rapaz que fica ali na esquina. Não. O Fernando. Não, ele está atrás do bar do Cerejinha. Ah, para lá, né? Atrás. Ele pegando do lado do Tião. A banca dele fica ali. Ali atrás, né? Do bar do... Aqui, olha. Esse daqui, olha. Gente finíssima. É um franque aqui, ó. Franque aqui, ó. Aí tem muita laranja. O teu juro também vende durante a semana. Vende aonde ele? É, eu juro. Você vende aonde? Lá naquele pau ali. Aí você fica debaixo do pau ali, né? Olha essa maravilhosa. Esse mamão é quanto? Olha. Ela vende brechó também. Vende brechó também. Vende, ó. É amigona. A gente viva. Ei, Gabriel. Quanto aqui é laranja? Ela vai comer laranja. Cinco por três. E esse mamão está quanto? Dois reais. A dois reais o mamão. Isso. Tem mamão microfone. A batata três. Três reais o montão de batata doce. Faz o negócio que está animado hoje na feira, viu? A feira estava lotada. A hora que eu vim aqui para o golpe... É porque... É porque assim... Quando é essa hora que já é onze horas, o pessoal está se afastando. Estão indo para casa, né? E os feirantes já estão até desarrumando as bancas, né? Muita... Muita banca ainda. A menina ali, ó. Ela está vendendo bem. E ela começou há pouco tempo, sabia? Eu gosto muito dela. Ela é muito leite fina. Ela está com os feirantes tudinho aqui. Olha. E daí daqui você conhece tudinho, né? Os feirantes. Conheço. Daqui outro rapaz aqui que vende também os produtos. Esse mamãozinho é quanto, Gabriel? É mamãozinho. Estamos firme e forte, ó. O irmão se acidentou, né? Mas graças a Deus também. Estamos aí. Até um montão de cenoura é quanto? É só três reais. Três reais. Coisa barata, né? É. E a maçã é quanto? Só cinco reais. Cinco reais, seis maçãs. Eu gosto muito desse irmãozinho aqui. Muita gente fina. Cadê a concessão? Deu aí, mas já voltou. Ah, tá? Ah, tá certo. Essa é a feira de carnaval, pessoal. Aqui a gente tem uma comunhão. Aqui nós, entre nós, esperanças de carnaval, nós temos uma harmonia muito boa. Muito boa mesmo. O que você acha da esperança aqui? Que ele tem um pé de girimum que nunca acaba, olha. O girimum dele nunca acaba. É. Abóbora, né? Porque se você falasse girimum pra mim há sete anos atrás, eu não sabia nem o que era, né? Eu morava no Rio, né? Porque a gente só conhece como abóbora, né? Aqui o pessoal conhece muito como girimum também. Aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, a minha tia me levou lá na feira de São Benedito, né? Aí os outros, girimum, girimum. Aí eu, tia, o que que é isso? O que que é isso? Aí ela é abóbora. Eu falei, ai, que legal. Vai pra é girimum, né? É. Qual o nome das suas filhas? É a Ana, a Ana Lúcia, a Paula e a Nelly. Ana, a Ana Lúcia, a Paula e a Nelly. E a Nelly. E a Nelly. E a Nelly do Caju, gente. Pessoal do Caju. Um beijo. Marcelo. Todo mundo. Gente, é admirável. Olha, olha a tracia que ela traz pra me vender. Ela traz na cabeça aí. Na cabeça. É. Que saúde você tem, hein? Admirável, hein? Meu pai, eu fui no meio de... De agosto. E a senhora que vende, já cheira o beijinho dela. A Ana Lúcia. Filha dela. Eu só tô rindo. Aí estamos na banca da... Da Lidiane. Chegou atendendo as clientelas dela. Tá cheia. O pessoal comprando as meiazinhas aí. É quanto? É quatro reais cada, hein? É doze, irmão. Um pacotinho, três e quatro. É quatro mesmo, doze. Três papos por doze. Três papos por doze, hein? O pessoal tão aí comprando aí. Dua senhora. E outros clientes aqui. Olha aquele velho ali. Olha a boca da Lidiane. O pessoal tá ali escolhendo as. A vinte e cinco reais. O pessoal tá ali escolhendo as. A vinte e cinco reais. O pessoal tá ali escolhendo as. A vinte e cinco reais. É um abraço de beijando. É, Lidiane, eu vi você beijando a senhora ali. Depois da compra. A senhora nunca vai esquecer, né? Mas eu beijo todas elas, acreditam? Tô entendendo. Eu tenho essa mania de beijar na cabeça. É um ato carinhoso, né? Eu acho, né? Eu acho que a senhora vai se sentir bem. Quando ela terminar a compra ali, alguém foi lá, agradeceu, deu um beijo na senhora. Todas elas, quando eu posso, só quando tá muito cheio, que aí não dá, aí eu agradeço. Mas quando eu posso, todas elas, eu sempre agradeço, eu sempre abraço, sempre dou um beijo na cabeça, porque eu tenho muita gratidão. Porque... Um agradecimento grande pra você. Na hora que eu mais precisei, as pessoas foram, né? Me ajudaram, né? Então eu sou muito grata a Carnaubal, sou muito grata à população. Por isso que eu digo que a nossa feira tá crescendo. A gente tem que agradecer a população de Carnaubal. A cada feirante que entra. Ontem fizeram a inscrição, mas três feirantes, entendeu? Então nós devemos isso a quem? A população, na verdade. Pois é, e também o que eu vejo do seu lado aí é que você fica feliz quando entra um feirante. Mostra que você não quer só pra... Você não quer só pra você, né? Não, eu fico muito feliz porque nós criamos o grupo, não é verdade? Temos a reunião, nós fomos bem acolhidos, graças a Deus conseguimos essa blusa, conseguimos, né? Tivemos várias conquistas, então eu fico muito feliz por cada feirante que entra. porque eu sei da necessidade de cada um, porque eles chegam, eles falam, precisam trabalhar, né? Muitos deles, né? Estão desempregados, às vezes tem só a renda do Bolsa Família. Então, aqui, né? É uma segunda renda pra eles. Então eu fico muito feliz, muito feliz. que eu puder ajudar, eu tô aqui pra ajudar todos. Tá certo. É a Lidiane aí. Quanto mais feirante, é melhor, não é verdade? De Carnaubal, né? Mais a pietrece, mais a cidade desenvolve, né? E a sua banca tá bonita, tá grande, né? Olha aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Tá legal, é? Tá bonita. Olha esse vestidinho, olha a sua vida aqui, olha. Pega o Guanabara e vem. É, pega o Guanabara e vem. Isso aí pegou, viu? Olha esse vestidinho aqui, ó. Olha esse vestido aqui, ó. Olha esse vestido aqui, ó. Bonito mesmo. É? Esse daqui, ó, pro Carnaval agora, ó. Você tem a opção, você pode usar pro Carnaval e depois você pode usar na academia. Na academia. É, pra fazer uma ginástica, correr. Olha esse daqui, ó. Tá certo. Um sutiãzinho de senhora, ó. A gente nunca pode esquecer porque é meu público. Oi, meu querido. Porque é meu público de todos os dias, as senhoras. Eu amo as senhoras, né? Aí aqui a gente já vai... Aí aqui, ó. Shortinho, olha. Tô vendendo bastante desse shortinho. Shortinho social. Aqui, ó. Tem vestidinho. Essas cozinhas aqui, ó. Mangatulho, ó. Tá de 25 reais, olha. Que gracinha. Olha essa daqui, ó. Que linda. Né? Acho que é alto, 30, 50, né? Oi, meu amor. Vamos levar? Tá de 60 reais, gata. Só tenho esse. Vamos levar? Tá certo, minha linda. Aqui, ó. Shortinho, segundo a pele. Casaquinho pra você usar pro sol, pra andar de moto. Geralmente a senhora gosta muito desses casaquinhos. Eu amo pra andar de moto, né? Minhas cuecas. Entendeu? Os boneis. Aqui tá o Cláudio. Ali tá o Lucas. Entendeu? Mas é isso aí. Estamos uma parceria, né? A banca da Lidiane tá arrumada e eu acho importante que ela fica feliz com a entrada dos outros feirantes. Ali tem outros meninos que o vende ali, né? Eu tô muito feliz. Ontem cadastramos mais dois feirantes de Carnaubal. Ei, meu amor. Vai, final. Aí nós estamos aqui mostrando aí a banca da Lidiane. Gente, eu quero agradecer a toda a população de Carnaubal. Como eu sempre digo, eu sou muito grata a todos vocês. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Então nós devemos a população de Carnaubal. E muito obrigado, meu amigo, por eu fazer parte do seu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aguardo vocês na próxima sexta-feira. Oi, minha querida. Tudo bem, meu amor? Valeu. Essa é a Lidiane e eu que agradeço. E o pessoal que acompanha aí o canal. Muito obrigado. Amor. Aí, tchau. Tchau, a feira foi boa, tchau? Graças a Deus. Tudo bem, eu digo que foi boa porque eu... eu chego aqui um pouco tarde. Agora já é 11 horas aí, tchau. Já está arrumando as coisas, já, tchau? Tchau, este balde de lixo aqui é quanto? Sete reais. Sete reais. Lembra, essa aqui não lhe serve não, as pequenininhas aqui. Pequeno. Pequeno, né? O cofrinho agora chegou. Cofrinho. Quanto é? Coelhinho. Quanto é, tchau? Sete. Sete reais. O tchau que vende tudo aí para a sua cozinha aí. Precidinho acessível. E o tchau trabalha aqui de segunda... Segunda a sábado. Segunda a sábado. Só domingo tem folga, né? Só domingo. Aí o tchau que está com a sua banca aí aqui embaixo e em cima. Aqui em cima tem bacia, balde de todo jeito. Aí a banca do tchau como é surtida aqui é longa aqui. Tem tudo para cozinhar, não tem, tchau? Tem. Tem, só procurar aqui na banca do tchau que você encontra aqui. Tem mais novidade agora, próximo mês. Vai chegar mais novidade, né? Vai. Aí tem uns produtos pequenos até o baldão grande ali. O baldão de cem litros. Deu bem, né? Quanto é, tchau? Dez reais. Dez reais. Três pessoas para guardar os produtos na geladeira, né? Tá bom, tchau. Vamos seguir no vídeo aí. Tá bom. Na feira apareceu o Zé Nunes. Nós não queríamos... Vamos comprar ele nem. Ei, se é libertar, pega tanto por título. Já fui lá. Já fui lá, comprei até as coisas geladas. Eu vou comprar alguma coisa também. Aí nós estávamos aqui na feira de carnaval, tem esses rapazes da Santa Luzia que lalou para as minhas lá que eu não esqueci o nome dela. Quer dizer, eu não estou com uma listra aqui não. A Mônica, a Larissa e a Monique. É, as minhas lá do... Da Santa Luzia. Eu... Com um papel na mão, mas o rapaz aí sabe o nome delas aqui. Nós estamos na banca deles aqui, o pessoal de Santa Luzia. Ó, cara. São bendito. E se encontra a banca do senhor Alberto. Pai essa sacola grande aí, é do Zé Nunes, né? É do Zé Nunes. O negócio é que o Zé Nunes, Zé Nunes, ele pagou... Não, é fiado para eles contarem o serviço aí. Não deu culpa na casa dele, então era o culpado e pegando aquele dia, mas então era o culpado. Ele está fazendo a obra da casa dele lá. Pois é. Aí o senhor Alberto vai esperar que eu me desaculpo, que eu fuder aí. Tem que agendar, tem que agendar aí. Tem que agendar para eu fuder. Eu fuder. Toda sexta feira eu vou dar uma... Não, pô. É porque eu tenho muito e aí é obrigado a imprimir. É, quando tiver a ideia de venda aí um bocado tem que pagar na diária. Pai a menos um mês lá do senhor Alberto. O senhor Alberto está aqui com os produtos dele. Tudo é barato. Tudo é dois reais um pacotão de cenoura deixa por dois contos aí. Vai ficar para o abacatão de um real. O abacatão bem grandão a um conto cada um. Aí dá. Zé, não só dá para fazer vitamina, né Zé? A menos cinco. Cinco. A gente está aqui dando umas cores, né? Não. A gente está no cinco ainda dá milhão ainda. Misturado com rapadura misturado com rapadura e farinha aí Zé. É bom demais para mais interesse melhor do que eles estão. Pois é isso aí. Nós estamos direto de carnaval mostrando aí. Zé Alberto está feirou aí para se for ir com as boas. Pô, eu vou fazer lá. Baneca bem tudo. Aí eu estou vendo que só tinha a foto das bananas mesmo. Tem mais nenhuma. Olha, está tudo vazio. É, pá. É que esse Zé Alberto está aí, ele não gosta de derrar correndo de volta do ano. Vem das coisas que a gente vê. Zé Alberto se tiver assim meio sobrando em fim de feira você só pode enfardar, né? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem tudo. A nessa altura o Zé Alberto vendeu tudo aí reserva banana. Não tem mais. Só tem aí um pouquinho de cenoura, batatinha, é, cebola, pimentão e aqueles abacate ali a um real. Abacate aqui estão de vez. Mas, mas é melhor, eu me lembro. Quando eu era mananã, eu comia vim sem abacate aqui com dois litros de farinha. E tu, meus rapazes, agora eu não aguento comer mais que dois. Mas tu vê, é a idade, né? É a idade, tá ficando velho, não aguento mais nem trabalhar, diga comigo, hein? Vim sem abacate aqui, agora eu não aguento comer mais nem nem dez mais. Vim sem dois. Verdade. É a feira, o movimento da feira, nós estamos aqui debaixo do galpão, quer dizer, do lado do galpão aqui, ó. Galpão dos feirantes. Ali, ó. Ali tem, ali, ó. Vamos olhar lá. Aí, meus amigos, nós estamos aqui na banca do Henrique, mostrando um pouco dos produtos dele, aí, ó. Tem o que tem de produto, tem jaca? Tem jaca. Quanto é a jaca dessa? Oito real. É parado demais, é grandão, né? Essa daqui, ó. Essa daqui eu dei pro Zé Nunes, ó. Foi, né? Eu dei presente de pés pro Zé Nunes. Só dá pra ele sujar o peixe. Ele disse que comiu dez jaca dessa aqui em um dia, que eu não falou. Aí, pessoal, a jaca dessa aí só dá pro Zé Nunes sujar o live, né? Aí, o Henrique tá acabando pra assistir. bastante cebola ali, ó, cenoura. A cenoura é quanto? A cenoura é dois reais o quilo agora, só dois, ó. Dois reais o quilo. Eu já comprei, mas vou comprar. Ó, eu comprei aqui também, foi dois reais, ó. Tomate, quatro reais o quilo. Quatro reais o quilo de tomate. E ele tem bastante molho aí, ó. Cinco reais o quilo. Cinco reais o quilo. É isso aí, bicho. Batata doce, ó. Três quilos por cinco real. Três quilos por cinco. Aqui tem... Pimenta de cheiro. É, pimenta de cheiro. Viu? Tem maracujá também. Maracujá, ó. Tem que maracujá, ó. Maracujá tá na caixa aí, ó. Ó, maracujá. Baratinho, né? Maracujá. Quatro reais o quilo. Quatro reais o quilo. Aí, sim, tem que mandar um alô pro teu seguidor lá do Inu Sul. É um casal. Uma moça passou lá na Inu Sul vendista. Manda dar um alô. Dez reais. Eu não sei o nome dela. É uma lá do Inu Sul. Alô, galera do Inu Sul. É o casal lá, né? É, passa lá na fila, manda dar um alô. Olha aí. Aí, Jota, é... Favorita AutoCard também. Diz que é pra dar um alô pra vocês. Favorita AutoCard. Quer comprar peças, acessórios, consertar seu carro? É lá no Mano Zé, né? Tá viu? Mano Zé. Lá no Mano Zé. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui na feira. Vamos seguir no vídeo aí. Aí o Zé Nunes ganhou um presente aí. Ah, bom Zé, vai sair da vinda pra tu sujar os laibos. Mas eu não vou... Acostumar a comer dez dessas. Dez? Dez. Não vou comer a comer essa aqui agora, não. Ele disse que comer até os caroços cozinhados. Não vou comer os caroços cozinhados, não. Eu já comi assado, cozinhado, não. Dá no mesmo. Você tem que comer lá, daí a gente estimulou a gente comê-la com bagaço e tudo, né? Comê-la com bagaço tudo e comê-la com os caroços aí. Os caroços cozinhados, não era? Era. Ei, 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 ei. Então, ei, ei, ei. Então eu vou ter que dar, 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 não é melhor. É, eu não tenho que dar não, tem que ser duas. Eu vou comer essas duas aqui. Tá aí, você vai comer essas duas, viu, Melado? Aqui é sobremesa. Isso daqui até é pôde, a besta. Você vai comer jacaré a pôde. Ah, mas isso daqui é talonso, você tem que dar só o mel. Aí eu me estimei com essa outra aqui, eu vou comer as duas duas vezes. Pega, cara, ei, ei, esse é o José de Sousa. Dizem-me aqui no Mente, ó. Mas nós vamos fazer o José de Sousa lá na barra da Tijuca. Mas o José de Sousa. Mas no Mente, né, o José de Sousa? É o José de Sousa, o Melado aí, o Atijuca, eu queria te estimulir. Quando nós era lá, quando era novo, aí nós comia-la com bagaço e tudo. Ela, não sei porque era, não sei se era vontade, tinha muita vontade de comer. E depois comia-la com os caroços. Era precisão. Era a fome, né? Era a fome. Era a fome. Vocês não é vando, não é? Eu tomei a serra? É vando na casa. Aí nós comia a jaca, depois derrubar os caroços da sarra na base e comia. Eu comia, era cozido. Aí eu comia o bagaço. Mas ela também comia o bagaço e tomei a jaca. Entendeu? Mas nós vamos comer mais tarde. Meus amigos, nós estamos finalizando o vídeo aqui direto da cidade de Carnaval. Mostrando aí. Eu e o José Nunes, mas mentiroso. É. O Henrique e o Zé Nunes é disso aqui na cidade de Carnaval. É. Nós não cantamos parabéns, não, viu? Mas atrasado do José Rodrigues, lá na Barra da Tijuca, lá no aniversário. Seu Zé? Passou a ser montanha de tomando... Está no pé eterno ano hoje, hein? Seu Zé Rodrigues. Não, acho que foi em segunda-feira. Passou a ser montanha de tomando cerveja. Seu Zé? Seu Zé Rodrigues, lá na Barra da Tijuca. Seu Zé de Souza. Seu Zé de Souza. Seu Zé de Souza. Seu Zé de Souza. Os cantos falam bem bom aí. Sem sal. Sem sal. É isso aí, seu Zé. Parabéns para você. Saúde e felicidade. Parabéns, seu Zé de Souza. Aqui nós finalizamos o vídeo aí desejando saúde e paz para todos isso aí. Comentou 48 anos. É novo em ele. É novo em ele a praga. É novo em velho. É novo em velho. É novo em velho. Parabéns, seu Zé de Souza. Abraço para todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.